Com 22 pontos, Thiago, e a mesma pontuação que o Goiás teve no ano passado, quando virou de um turno para o outro na Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui ao vivo, na produção Nota Mil do nosso João, né, Vitor Barros, né, o grande Moisés Vinícius, na mesa de áudio, a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, Edmil Pinheiro. Edmil, inicialmente, como é que você analisa, né, essa importantíssima vitória do Goiás fora de casa, em Belo Horizonte, em cima do América Mineiro, e agora o Verdão a cinco jogos, de forma invicta, na Série A do Brasileiro. Um abraço e boa noite já, Edmil. Boa noite, André, boa noite a todos os ouvintes aí da Band New. Alô? Pode falar, pode falar, estamos te ouvindo, Edmil. Pode falar, desculpa. Desculpa, quem sem retorno aí, boa noite a todos os ouvintes da Band News. É, uma vitória, se a gente for qualificar ela, ela é importantíssima em todos os aspectos, mas em muitos aspectos. É o quinto jogo do Goiás sem perder o Campeonato Brasileiro, sendo três vitórias e dois empates, né, isso, evidentemente, eleva o clube nessa posição, né, faz com que o clube, o time, já vem pegando completamente um padrão, né, aquele padrão que a gente, às vezes, meio daquela falsa que o time tem a bola, o outro time tem a bola, tanto aqui dentro de casa quanto o Fortaleza e quanto agora, né, hoje, né, mas praticamente, fora o gol anulado, o América não teve nenhum perigo de gol, nenhum, até porque estava impedido mesmo, não tinha dois jogadores à frente do Tadeu, e o time jogou, eu acho que aquilo que o Armando, depois eu estava no vestiário, ele virou, eu via a preeleção dele depois, ele virou, não estou muito até forte, e falou, olha, hoje estou muito orgulhoso de vocês, muito orgulhoso, desta maneira que vocês jogaram hoje, não pelo resultado que obtivemos, mas pela maneira como vocês fizeram em campo, eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta, que nós chegarámos muito mais à frente. Aí, depois da oração, ele, depois da coletiva, ele se aproximou, e aí, conversando, ele falou, eu disse do fundo do meu coração, eu não falei para agradá-los, para dar uma força, eu falei que com esse espírito nós não vamos, nós vamos muito longe, e refletiu exatamente aquilo que o Armando falou pós-jogo contra o Independente. Então, a gente fica extremamente feliz, uma vitória importantíssima, inclusive até para, do dia 17, para a comemoração desse, do encontro, né, da solução para o Goiás. Edminho, antes de entrar no dia 17, o encontro da solução do Goiás, você revelou o que o Armando falou no vestiário, certo? Vamos muito mais longe. Então, tipo assim, dá para margem, para entendermos que o Armando, ele não quer simplesmente, somente, de repente, a permanência na Série A? Ele está almejando algo além disso, pelas palavras que ele colocou no vestiário? Não, eu não sei o que, eu não conversei o que ele está almejando, não sei o que eu estou almejando, né, o que o Goiás está almejando. E aquilo que a gente, quando ele veio, ele sabe qual é o nosso objetivo, e a gente não escorde ninguém, que, evidentemente, o primeiro objetivo nosso, né, é a nossa permanência na Série A em 2024, né. Está aí, clubes com investimento, não vou dizer nem quantas vezes, porque o Goiás é zero. 300 mil reais não é investimento para disputar a Série A, né. Mas, eu tenho certeza que, o mais importante para mim, André, além da permanência do Goiás, é que, isso acontecendo, né, e, pelo menos, a gente não sabe ainda o futuro inteiro do Goiás, o que vai ser a partir de 2024, mas, na minha visão, né, até falei com o Armando, falei com o Armando, né, o Arley estava atrás de um jogador, uma promessa, já estamos consultando o Armando, eu já, como diz o outro, já dei dois toques nele, né, o ano que vem, o ano que vem, independente do resultado, na minha cabeça, se for na minha, minha, essa minha vontade é apenas a minha vontade, está certo? Isso não quer dizer nada, né, precisa ver quem é que vai assumir o Goiás para o ano que vem, de que maneira que vai ser, né, mas eu entendo que foi uma pena, até o Paulo Egídio até comentou, o Arley comentou, pena que o Armando não chegou, não foi agora, foi em 2021, quando o presidente Paulo Rogério pegou, assumiu o clube naquela situação desastrosa, quem sabe a gente teria, hoje já estar no outro estágio, né, mas tudo é tempo de Deus, né, a gente faz as coisas com muito equilibrado, né, eu estou sempre aqui elogiando, neste dia de hoje o Armando, porque ele é merecedor hoje disso, nada mais é, né, do que, coroado por uma, por essa brilhante partida que o Halter fez hoje, né, Halter que, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, né, que Halter é um, no fim do ano da sua carreira, ou estará sendo vendido por um clube europeu, infelizmente Halter não é nosso, Halter é um jogador de, no futuro, com certeza, absoluta, veste de novo a seleção, a camisa da seleção brasileira, não tenho dúvida disso, até porque já, já vestiu essa camisa, né, Então, hoje é um dia muito feliz, numa caminhada muito difícil, né, mas um dia muito importante para todos nós, e, vamos lá, né, passo a passo, devagarzinho, devagarzinho, a gente vai conquistando espaço, agora concentrado exclusivamente em uma única competição, né, infelizmente, assim o quis, né, que o destino, não fomos felizes nos dois jogos, devido, na minha opinião, uma expulsão, que ela foi justa, porém, injusta com relação ao Bruno Santos, não vejo que ele cometeu um erro, uma falha, ele foi traído, infelizmente, pelo vento, que estava muito forte, então, hoje é o dia de comemorar, porém, né, um dia de, saber que, como o nosso querido Armando falou, dessa maneira que jogou, ele falou, com o jogo quarta-feira, eu digo hoje, desta maneira que nós jogamos, fizemos esse jogo hoje, com certeza, né, nós faremos uma competição melhor ainda do que fizemos no ano passado, para a tristeza, às vezes, de alguns. Edmil, e só para encerrar, nesse tema, futebol atual do Goiás, você vê como algo fundamental, algo importante, para a sequência, desse futebol do Goiás, no ano que vem, que o Armando fique no Goiás, para a próxima temporada, você já começa, a trabalhar nesse ponto, tanto você, quanto o Paulo Rogério, quanto o Arlen, eu sei que em dezembro, tem eleição no Goiás, eu sei disso, mas, eu imagino que, tanto você, quanto o Paulo Rogério, e o próprio Arlen, você, de uma forma especial, que você vai seguir, comandando o Conselho Deliberativo do Goiás, vocês não vão esperar a eleição, eu acredito que vocês, já darão um pontapé inicial, para a manutenção, do Armando, no Goiás, visando a próxima temporada, é por aí mesmo? É duas de uma só, vocês já vão entrar, de sola nesse assunto, a permanência do Armando, e outro ponto, é fundamental que ele fique? Evidentemente que, é cedo ainda, até porque a gente, precisa consolidar, o nosso destino do 2024, se a gente consolidar, a partir do momento que consolidar, tiver uma folga assim, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que, igual eu coloquei para você, por duas vezes eu já, já sabe quando você, dá um toque, brinca com a pessoa, dizendo, o ano que vem, a gente faz isso, o ano que vem, a gente conserta aquilo, evidentemente que, eu não vou negar para ninguém, eu, eu, se o Goiás estiver, na Série A, com certeza, independente, quem será, o futuro presidente, ou que maneira, que o Goiás, estará, sendo gerido, ou não, por um presidente, ou talvez, por um CEO, que é o que a gente tem, trabalhado, incansavelmente, já tivemos uma reunião, além com a comissão, de reforma de estatutos, eu convidei, alguns conselheiros, mostrei, qual é a minha visão, única, que eu enxergo, para o futuro, do Goiás Sporting, talvez, até de encontro, com muitos aí, que querem, que eu, eu não vejo hoje, o Goiás, na mão de nenhum presidente, nenhum, esse modelo, é falido, esse modelo, hoje, o modelo, a priori, devido a situação, do Goiás, é o modelo, é Atlético Paranaense, quer dizer, que é um time hoje, que tem o seu CEO, tem o Petralha, apenas como, um presidente, que é o, como seria o Alê Pinheiro, no passado, mas completamente, já, dentro de uma governança, corporativa, essa é a minha visão, já estendi isso, há uns, oito, dez, conselheiros, do qual eu convidei, para participar, dessa reunião, né, a gente deve estar, com essa proposta, com, com tudo, já alinhado, essa semana, trabalhando, e logo em seguida, a gente irá, irá apresentar, o conselho deliberativo, qual que a gente pensa, é do futuro do Goiás, e a própria, reforma do estatuto, certo, depois disso, a gente apresenta, a Assembleia Geral, de todos os sócios, e aquele que, aprovando, ok, o Goiás terá o seu destino, caso não aprove, né, segue o fluxo, e aí, que apresente, os candidatos, e, e, e aí, eu imagino que seja o que Deus quiser, né, mas o mais importante, hoje, a gente falar sobre essa, vitória, maravilhosa, importantíssima, para os nossos destinos. Sim, vitória importantíssima, maravilhosa, mas, Admin, ó, peraí, você deu aqui uma baita notícia, na Band News, né, com as feras de esporte, tenho certeza absoluta, que quem está ouvindo a gente, nesse momento, tem uma audiência massacrante, aí eu vou colocar no pacote, conselheiros, sócios, e até torcedores, em cima do que você revelou, que você já apresentou, a essa comissão, né, a questão do novo estatuto, modelo, é, parecido ou similar, ao que existe já no Atlético Paranaense, né, é, para mim, é uma baita notícia, é a notícia, né, do dia da semana no Goiás, é, é, esse novo estatuto. É a notícia do dia, desculpa, André, essa vitória é hoje. Não, extracampo, nada é mais importante do que essa vitória hoje. Extracampo, extracampo, e aí, Admin, é, é, não, 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 haveria tempo hábil, prazo hábil para isso, que esse estatuto novo já fosse aprovado aí pelo Conselho e também pela Assembleia dos Sócios do Goiás e, consequentemente, já, até imagino que nem em dezembro teremos eleição, já teremos, de repente, seria já, né, essa aprovação desse novo estatuto, esse novo modelo de gestão do Goiás, que seria algo similar ao do Atlético do Paraná? Vejo tempo de sobra, nossa, meiaza de agosto, né, apesar que eu vi esses dias, até depois que eu conversei isso com ele, aí fica tranquilo, presidente, eu vou te entregar, você me cobrou muito, a reforma do estatuto, vai dar tempo, calma que vai dar tempo, eu sei que ele está muito agoniado, né, recebendo críticas absurdas, absurdas, Paulo Rogério não é merecedor disso, né, ele tem trabalhado incansavelmente desde o dia 20, desde, né, de 1º de janeiro de 21, até antes disso, né, porque teve que fazer uma intervenção branca, né, mas é assim, aquilo que quando eu falei esse tempo atrás, a gente sabia que depois da morte de Elia Pinheiro, né, iria acontecer isso, aconteceu logo, nem esperaram a morte dele, não respeitaram nem ele descansar em paz, né, já começaram a fazer isso, mas, a minha visão, por incrível que pareça, pensa exatamente no modelo, fora Pinheiro, eu acho que não tem mais Pinheiro, não tem mais os outros, as outras famílias que estevem, né, o Guais tem que ser um clube com a governança corporativa rigorosa, que tem um conselho de administração forte, com conselheiros participantes, dois deles, que sejam independentes, como tem uma Petrobras da vida, com essas economias aí, entendeu, como tem o Bradesco, como tem o Itaú, né, e tá lá, o Vasco tá dando certo, só que lá tem dono, né, diferente, por enquanto, do Goiás, o Goiás estaria numa governança corporativa, sem a urgência necessária de ter que, da noite pro dia, fazer uma SAF, porém, porém, não, não vejo outra saída para um clube como o Goiás, se não houver um investidor que venha colocar. Você vai ficar aí, rezando, 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 pra todo ano, a gente ter a competência, como tivemos aí em 2021, 2022, e vamos ter em 2023, né, levando o Goiás 2021 pra 2022, na Série A, permanecendo na Série A em 2022, de maneira sem soluço, né, em 2023, né, nós, tenho convicção que o faremos assim, da mesma maneira, tá certo? Então, são os passos. Agora, para que a gente consiga um degrau maior, tá certo? Se não houver uma injeção de capital extra, até aquilo que está vindo para o clube, entrando para o clube, que poderá, né, vir para o clube, esse tempo atrás, teve cronistas esportivos aí, dizendo que, em junho, né, entraria, sei quantos milhões na conta do Goiás, antes da janela, né, querendo cutucar a torcida, inflamar a torcida, né, mas a gente não precisa do dinheiro para que trouxesse um Alano, para que trouxesse um Anders, para que trouxesse um Militão, para que trouxesse um um Ioyama, um Babi, tá certo? O Goiás, através do nosso vice-presidente Ali, né, e o próprio presidente Paulo Rogério, que trabalhou muito na própria contratação do Babi, na própria contratação do Ioyama, foi o nosso presidente que trouxe ela, só deu o presente a todos nós, né, e o Ali trabalhou incansavelmente, né, e, evidentemente, está culminando com o trabalho excepcional que o Armando está desenvolvendo em todos os aspectos do Centro Goiás, não só dentro de campo, vocês não têm noção do que está sendo o Goiás reconstruído fora de campo na área técnica. Então, é um dia muito importante para todos nós e eu tenho certeza que o próximo jogo, o jogo de Chiricino, já não temos aí, né, Atlético Parabéns, não é isso? Confere, confere, não teremos o Walter e nem o Matheus Babi, né? Então, já temos duas baixas obrigatórias, né? Faz parte, né? Espero que a gente não perca o Halter aí por mais vezes esse ano, né? Não sei. Então, vamos lá. Porque a janela segue aberta, né, de venda para o exterior, não é isso, Admir? Tá, com esse futebol que o Halter está jogando, é difícil, muito preocupante, mas vamos ter fé que vai dar tudo certo. Edmil, como é que você vê esse movimento de alguns sócios proprietários do Goiás querendo que os sócios, né, tenham direito a voto na eleição do Goiás? Como é que você vê esse movimento? Eu digo que é normal, né, um grupo de pessoas, né, alguns deles que já exerceram cargos dentro do Goiás, inclusive de um cargo máximo dentro do Goiás, na hora mais difícil do clube, abandona o clube, né? E aí, agora, esses movimentos sempre eu sou a favor, desde que poderia ter vindo, talvez, num momento de muita dificuldade do clube em 2021. Não apareceu ninguém. Será que é porque sabiam que o clube estava quebrado? Aí a solução é Pinheiro. Quando o clube quebra, a solução é Pinheiro. Né? Mas, natural, né? Igual, toda a vida foi assim, mudança de estatuto, quem faz é só uma Assembleia Geral, né? Assembleia Geral do qual nós vamos propor no futuro do Goiás. Ela vai talvez até um pouco encontro aqueles que eles mesmos, porque eles vão aprovar, por incrível que pareça, né? Olha como é que é. Eles vão ter oportunidade para aprovar o futuro do Goiás, da qual que hoje eu enxergo que seja completamente diferente do que existe hoje. Até porque eu não... O que eu vou querer é o Goiás sem presidente. Só para ter uma noção. É um Goiás corporativo. É só pegar o estatuto do Atlético Paranaense para saber se é bom ou ruim a maneira que eles trabalham lá, se funciona ou não funciona. E aí é sócio que vota, não é conselho que vota nisso, tá certo? É eles que vão votar. São todos os sócios do clube, há de implantes que vão votar. Terão oportunidade agora, logo, logo. Não vão precisar procurar justiça, não vão precisar nada. pode economizar as doações que estão pedindo em dinheiro, 200 reais para fazer marketing e tal. Não, concentra no Goiás Esporte Clube, vamos concentrar nas nossas forças para a permanência do clube na Série A. Não percam o tempo, não trabalhem, trabalhem na vida pessoal, até porque no Goiás isso aí é querer só tumultuar. para ter certeza que a hora que apresentar o Reforma vão ser um alívio total. Eu acho que eu vou dar aquele presente que muitos querem, muitos, inclusive esses. E aqueles que digam fora Pinheiro, não vai ter Pinheiro, vai ter fora Pinheiro mesmo. Este modelo que nós imaginamos para o Goiás é fora Pinheiro, é fora João, fora Mané, é fora Zé. Então, é clube, por enquanto empresa corporativa, está certo? Com gestão corporativa, com conselho de administração, e aí sim, depois já estaremos preparados para a noiva bonita, prontinha, esperando algum noivo pronto que chegue com muita vontade de querer casar com o Goiás Esporte Clube. Essa é a minha visão. Agora, não sei se é isso que entendem os conselheiros, entendem todos os sócios, deixa a hora que nós apresentarmos, eu tenho certeza. Pelo menos para este grupo que a gente apresentou, os elogios, teve um deles, até do próprio que participa já da comissão, falou, tirou uma úlcera de dentro de mim. Pois, que bom, pelo menos já curou até uma úlcera de um conselheiro. Mas vai ser, o pessoal vai gostar, vai ser legal, vai ser, é muito profissional o negócio. Não é, não é esse nível de amadorismo. O Goiás não pode vir, desculpa, eu, eu, me recuso a receber uma camisa de qualquer presidente que esteja ele no meu dia do meu aniversário. Eu recuso. Eu tenho como conselheiro, como torcedor, torcedor, na minha visão, eu tenho que ter o mesmo direito que tem qualquer cidadão do Goiás, independente se eu sou sócio ou não, ou se eu pago míseros, míseros, ou menos do que pop, pago Vila Nova. com todo respeito ao Vila Nova, mas Vila Nova está certo, nós ainda pagamos menos que pagam os conselheiros do Vila Nova, pagamos menos que pagam o conselheiro do Atlético, o Goianiense, e por décadas pagamos 100 reais, e mesmo 100 reais os sócios, os conselheiros ficaram inadimplentes, 100 reais, ganhando ingressos, quatro ingressos por mês, está pagando o que? Paga nada, não, mas isso é um assunto para depois, hoje é um dia de festa, um dia de comeração, porque amanhã eu tenho certeza que o Armando começa a trabalhar tudo de novo. Talvez hoje os jogadores vão ter o direito a uma cervejinha, uma. Ô Admir, você me deu o gancho e era em cima disso que eu ia te perguntar, não é na questão da cervejinha, não, tá, mas só para encerrar, voltando ao tema futebol, dia maravilhoso, o Goiás emplacou mais uma vitória, o Goiás há cinco jogos de forma invicta na Série A, cinco jogos, dois empates, três vitórias, há quatro pontos e quatro, Edmilho. E você falou durante essa entrevista muito sobre o Armando evangelista, né, tudo que ele vem colocando em prática no dia de Goiás, não só dentro de campo, em todos os setores do Goiás. Edmilho, no extracampo, dentro de campo, nós estamos vendo as evoluções do Goiás. No extracampo, o que você pode revelar? Não é para mim, não, é para o torcedor do Goiás. O que o Armando está fazendo? Ele fez situações diferentes colocadas em prática por ele no dia a dia do Goiás, no extracampo, não só no futebol, também em outros setores. O que você pode revelar para o torcedor ter noção do que, de fato, está acontecendo no dia a dia do Goiás? Tivemos uma reunião, eu, ele, o próprio doutor Bruno, né, ele falou, doutor Bruno, eu preciso que tenha um médico 45 minutos, uma hora antes dos treinos, certo? Geralmente era assim e tal, mas uma hora para ele antes é uma hora, não é não é 55 minutos, tá certo? Mas aí o que ele, durante o treino, às vezes, começava o aquecimento, ficava o médico ali na fisioterapia e tal, cuidando, verificando e tal. Ele não começa nem um treino lá dentro se não tiver ou o médico, se não tiver ou um fisioterapeuta, que às vezes não tinha, se tiver o próprio o próprio massagista que está ali, tá certo? Eu estou botando assim um detalhe bobo, André, mas são tantos detalhes, tantos detalhes, né? Eu presenciei pela primeira vez, eu fiquei até meio assim, né? Eu fui lá no vestiário do jogo contra o Independente e eu vi um Goiás completamente diferente, parecia que eu estava dentro de um outro clube, me sentia até assim, eu acho que eu vou embora aqui, e é verdade, eu não tenho que estar ali, é a função do presidente do conselho que está ali naquele momento, tá certo? Do vestiário, que eles estão concentrados, às vezes um quer distrair com a gente, quer conversar, quer cumprimentar a gente, porque está ali, né? Eu me senti meio um patinho feio dentro do vestiário, você tem uma noção, você entendeu? Então, quando ele entendeu, mostrou para os jogadores, olha, eu quero mais filhos de jogadores dentro do vestiário aqui na nossa serrinha, o momento aqui é muita concentração, nós precisamos estar concentrados, e a prova é coincidência ou não, se é resultado, é reflexo ou não, quantos gols nós levamos nesses últimos cinco jogos? Geliéza está aí, eu já nem lembro mais. Não, hoje aqui está o Marcelo Borges, o nosso Danilo Dias na área. nos cinco últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Guaia levou quantos gols? Nenhum. Então, então está aí. Teve do Grêmio, Teve do Grêmio, infelizmente, teve do Grêmio. É, um gol, um gol, então está aí. Não sei, a concentração, ela é diferente. Não, perfeito, perfeito. Edmil, para encerrar com você aqui e agradecendo mais uma vez a sua participação aqui com total exclusividade na Band News As Feras do Esporte, amanhã, não sei se você está sabendo ou não, amanhã tem bomba, viu, da Band News das Feras do Esporte ao meio-dia, viu, é uma bomba que vai revolucionar, né, o rádio goiano, o futebol goiano, o futebol brasileiro. E você, Edmil, está curioso? Quer saber também que bomba é essa fera? Porque aqui, olha aqui, o WhatsApp do André Rodríguez do Para, o nosso William, lá da Vedas Hill, Tiagão, o William está aqui, desde quarta-feira do meu pé, o William da Vedas Hill, querendo saber a bomba, também o Jonathan, da Emanuela, moda íntima, o grande Elvis, da Ceder Pisos, loucos, para saber a bomba amanhã, meio-dia. E o Edmil Pinheiro, também está curioso ou não, fera? Aliás, Elvis, liguei para ele hoje, ele não me atendeu, estou sem moral, viu? Se ele estiver ouvindo, meu amigo Elvis, preciso falar com você hoje ainda, amigo. Um beijo. Ah, eu já estou achando que isso vai virar até trás, porque não é possível, eu nunca vi uma bomba demorar tão tanto, mais curioso que ainda é possível, eu também estou, mas aí está cheio de traíra, hein? Eu ligo para o comandante seus aí, que bomba é essa? Né? Ah, não sei, espera, você vai ver, você vai gostar. Aí eu ligo para o Tiago, que bomba é essa? Ele me liga, ah, você está doido? Olha que eu sou bocudo, me aperta que eu falo, eu aperto, aperto, ele escapole. Vamos ver, né? Só amanhã para a gente ver. Eu também estou curioso, para saber que bomba é essa. Então, tá bom, então, Edmil, obrigado, tá? Boa noite, fique com Deus aí, boa semana pela frente. Abração para ti, fera. Quem sabe, logo, logo, eu faço, o Míster aí, dá uma palestra para vocês aí, né? E o Tiago Menezes aí, pega juiz e, e começa a, a perder um percentual de gordura, né? Porque ele tem gordura para, para os três anos para frente. Aí, aí, toda hora vai para o hospital, tomar soro. Não, filho, você tem que parar de comer, entendeu? O Tiago tem que aprender com o repórter, que abre o Goiás, né, Edmil? É correr no parque, meio dia, né? Sem camisa. Sem camisa. Sem camisa. É, mas desde que fosse com camisa, né? Porque sem camisa aí, deixa dúvida, né? Tchau, Edmil, boa noite. Um abraço.